Gente, agora a visita é num lugar muito chique, feito para mulheres de bom gosto, assim como você e com preços imbatíveis. Eu estou falando da Exclusiva Design Semi Joias e você vai visitar comigo. Vamos lá? A Exclusiva Design é para você que gosta de tendência, que gosta de exclusividade, de peças maravilhosas. E aqui são muitas peças para você escolher. E a loja toda, gente, a loja toda está a partir de R$ 39,90. Semi Joias com garantia. Meninas, olhem isso. Eu estou encantada com essas perfumeiras, olha, cravejadas em pedras, só R$ 49,90. E olha, tem Espírito Santo também, tendência total também, só R$ 49,90. Olha, e me acredite, hein? As pedras, aqui as gotas invertidas de todas as cores, R$ 39,90. Só aqui na Exclusiva Design Semi Joias com garantia de um ano. Agora eu vou te dar uma dica super bacana. É claro que você que é antenada, você já sabe que os búzios são última tendência. E você vai para o carnaval aí, vai para a praia, vai passear, quer fazer aquela selfie bem bonita. Olha só que choca, que também pode ser usada como correntinha, linda em búzios. Olha os brincos, ou essa aqui mais longa. Pulseiras também, gente, olha que coisa linda. Você vai ficar um luxo nessa selfie. Mas, se você é de um estilo mais chique, ou vai para uma festa mais elegante, quer uma coisa mais bacana, mais quer os abusos, dá uma olhada nesse composê que as meninas montaram aqui na Exclusiva Design, com cravejadas. Aqui a perfumeira, uma mais longa, tudo em dourado. E lembrando você que a loja toda, a partir de R$ 39,90. Só aqui na Exclusiva Design, semi-joias com um ano de garantia. Mas é de anéis que você gosta? Aqui na Exclusiva Design, também tem anéis em todas as cores, com pedras, cravejados. Gente, tudo a partir de R$ 39,90. E aqui na loja tem uma ilha todinha de anéis. São centenas e centenas de modelos para você escolher. Lembrando sempre que é tudo aqui com garantia de um ano. E com garantia de banho também. E agora eu quero falar para você daquela formatura que você precisa ir. Você formanda, você que vai casar, você que vai ser madrinha. Aqui na Exclusiva Design, você pode montar o seu conjunto colar, brinco. Dá só uma olhada nesses anéis, peças finas. Olha aqui que linda a clutch para acompanhar aquele vestidão. Aqui também tem todo o acessório que você precisa para aquela festa fina. Meninas, eu não poderia terminar essa visita sem contar para vocês da equipe maravilhosa de consultoras que tem aqui na Exclusiva Design. Elas ajudam a você a montar o seu look. Você pode trazer uma foto do seu vestido para montar aquele look. Olha, aba lá na festa. Então aqui na Exclusiva Design, a loja inteira a partir de R$ 39,90 com garantia. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.